Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda Hoje nós vamos falar sobre a estrutura familiar no terreiro, logo depois da vinheta Salve meus irmãos, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é um tabu dentro dos terreiros É um dogma, vamos dizer assim, dentro da Umbanda Que é a estrutura familiar do terreiro Por que estrutura familiar do terreiro? Eu não estou me referindo, aqui quando eu falo estrutura familiar Eu não estou me referindo àqueles terreiros de família Está lá o pai, a mãe, os filhos, os tios, os sobrinhos, os primos Toda a família envolvida no terreiro A estrutura familiar, o que eu quero dizer para vocês É uma hierarquia de pai e filhos Então, um terreiro, ele se forma, ele é composto por dirigente espiritual Sacerdote, né? E médiums da corrente E normalmente, se diz o quê? Que o dirigente espiritual, ele é o pai, ou ele é a mãe Enquanto os médiums da corrente são os filhos É até engraçado algumas vezes Você ter essa situação Você tem um médium lá Que é jovem, tem lá seus 40 anos E enquanto ele tem filhos, né? Ele tem médiums no terreiro Do qual ele é dirigente Que tem uns 50, às vezes 60 anos Então, você vê aquela pessoa Com uma idade um pouco mais avançada Chamando aquele rapaz, aquela moça Aquela pessoa jovem, de mãe, de pai Quem não conhece muito da estrutura familiar do terreiro Acaba estranhando um pouco essa situação, né? Acaba achando esquisito até Em certos aspectos Ver ali a pessoa chamando de pai, chamando de mãe E é uma coisa que acaba se tornando natural, né? As pessoas se intitulam Por exemplo, eu me apresento para as pessoas como Beto Angeli Eu não fico impondo essa estrutura familiar Eu não fico impondo esse paternalismo, né? Que nós temos na Umbanda Eu não fico impondo essa situação Dizendo, olha, eu sou o pai Beto, né? Ah, eu sou o pai fulano A gente vê muito por aí A pessoa já chega dizendo que é o pai não sei quem, né? Ele já chega se dando o título de pai E eu acho que não é bem assim Na verdade, os seus filhos de santo vão ter, sim A visão de que você é o pai para eles Assim como eles são filhos para você Você vai ter a visão de que os seus sacerdotes O dirigente é o pai E você é o filho na casa, né? É mais uma estrutura trazida Pela espiritualidade Porque nós os temos como pais e mães Os guias espirituais Por quê? Qual a função do pai e a função da mãe na vida da pessoa? A função do pai e da mãe na vida da pessoa É criar, é conduzir, é orientar É ajudar a evoluir É fazer crescer É dar o alimento É dar banho É ajudar É ajudar a fazer lição de casa É assim que você faz com o filho Com a criança E no terreiro não é diferente Quando você mede ou entra para o terreiro Aquele dirigente espiritual Vai ser o seu pai Ou a sua mãe Na religião Então, eles vão fazer o quê? Eles vão conduzi-lo para uma evolução Você entra engatinhando no terreiro E aí ele vai te ensinar a andar Ele vai te ensinar a correr Ele vai te dar o alimento O alimento do espírito O alimento da alma O alimento da mente O conhecimento Ele vai te fornecer as informações que você precisa Para continuar a sua caminhada dentro da religião Da melhor forma possível É claro Então, você vai chamá-lo de pai ou de mãe E ele vai tê-lo como filho O filho não precisa ser somente aquele que frequenta o seu terreiro Porém, o pai vai ser somente aquele que é o seu dirigente espiritual Então, assim, um pai tem muitos filhos Mas um filho só tem um pai Uma mãe tem muitos filhos Mas um filho só tem uma mãe Então, como que isso funciona Você vai e frequenta um terreiro A E lá ele tem um sacerdote, um dirigente Aquele lá é o seu pai É o seu pai de santo Sua mãe de santo Como a gente chama Alguns lugares chamam de babá Iá Mas, em resumo Todos levam para o mesmo sentido da coisa Então, você tem lá o seu pai Ou a sua mãe No terreiro que você frequenta E você vai visitar um outro terreiro Um terreiro de um conhecido De um amigo Chegando lá Aquele dirigente que está lá Ele é pai também Mas ele é pai dos filhos dele Ele não é seu pai de santo Você não vai tê-lo como pai Até, às vezes, por respeito Você pode até chamá-lo de pai Por exemplo, você vai visitar um terreiro O dirigente chama-o Manoel Você vai chamá-lo de pai Manoel Ah, olha, o pai é Manoel Porém Se nós formos falar friamente Você está tendo respeito Pelo sacerdote apenas Você não está Chamando-o de pai Porque ele é o seu pai O seu pai você chama de pai A sua mãe você chama de mãe O outro dirigente Por respeito ao grau dele De dirigente espiritual Você o chama de pai Pelo respeito do grau dela Você a chama de mãe Mas não porque eles realmente São para você Pai e mãe Qual que é a diferença, então De você chamar ele de pai e de mãe Ele sendo seu pai e sua mãe Ou ele não sendo O seu pai e a sua mãe De verdade Os seus sacerdotes Aqueles que vão te conduzir Na espiritualidade Aqueles que vão te auxiliar No seu crescimento Na sua evolução Eles vão colocar a mão Na sua coroa Eles vão aplicar a macia Eles vão receitar banhos Eles vão cuidar de você Eles vão fazer coisas por você E eles terão exigências também Para com você Já aquele outro pai Que você chama de pai Por respeito ao grau Que ele tem de sacerdote Ele é apenas pai Pelo grau que tem Ele não vai pôr a mão Na sua coroa Ele não vai te orientar Ele não vai te conduzir Então você não deve Permitir Quando você visita um terreiro Quando você vai a mulher Você não deve permitir Que alguém coloque a mão Na sua coroa Você não deve permitir Que alguém Mande você fazer algo Se a pessoa sugerir Que você faça algo Você vai lá conversar Com seu pai Com sua mãe De verdade Com seu dirigente espiritual Com seu sacerdote Você vai pedir para eles Pai, mãe Eu posso fazer isso Aquilo Ou tal pessoa Me orientou A fazer isso Ou aquilo E o seu pai espiritual Sua mãe espiritual Seu pai de santo Sua mãe de santo Seus sacerdotes Eles vão definir Se você faz ou não Porque eles conhecem O seu desenvolvimento Eles conhecem muito Dos seus problemas E eles sabem Que você Precisa ou não De alguma coisa E se aquilo Está dentro Da sua doutrina Da sua prática Mas o tema É Estrutura familiar No terreiro Então Aquele dirigente espiritual Que é o seu sacerdote Que é o seu pai E a sua mãe Ele também Tem que ter um pai E uma mãe Ele não pode Ter surgido do nada Não existe A combustão espontânea Quando se fala Em grau sacerdotal Você não pode Se proclamar sacerdote Porque quer Ah, a partir de hoje Eu sou sacerdote Vou abrir um terreiro Não é assim Você tem que Frequentar uma casa Você tem que Conhecer os dogmas E as doutrinas religiosas Daquela vertente Que você pratica Você tem que Receber Determinadas Obrigações Porque você Só pode dar Aquilo que você tem Então se você Não recebeu Certas obrigações Você não pode Dar certas obrigações Para os seus filhos Se você não Não Recebeu Certas orientações Você também Não pode dar Certas orientações Para os seus filhos Então você não pode Do nada Abrir uma casa E falar Que surgiu Sem pai e mãe Apareceu lá do nada Brotou Um sacerdote Então O seu dirigente espiritual O seu sacerdote Também Tem o dirigente espiritual Dele E o sacerdote dele É claro Que pode ser Que o sacerdote O pai Do seu pai O seu avô de santo Sua avó de santo Aqueles que são Pai e mãe Do seu pai Ou da sua mãe Pode ser Que eles já tenham Desencarnado Pode ser Que eles já tenham Morrido Então é claro Você vai lidar Com seu pai de santo Com sua mãe de santo E você não vai Conhecer o seu avô Seu avó de santo Porém Pode ser Que eles sejam Vivos E se eles são Vivos O seu pai E a sua mãe Eles devem também Respeito ao pai E a mãe deles Porque eles Também Conduziram ele E continuam Conduzindo O aprendizado É eterno Quando você se torna Sacerdote Você assume Responsabilidades Mas você não Deixa de ter Obrigações Você continua Tendo todas As obrigações Que o médium De uma casa Tem Só que você Passa a ter Outras responsabilidades Então Eu Beto Ângeles Sou filho Do meu pai Do pai Paulo Ludogério E da mãe Cátia Ludogério Sou filho Sou filho do pai Paulo E da mãe Cátia E eles São filhos Da minha avó De santo Minha avó Imaculada E eu a chamo De vó Eu não a chamo De mãe Imaculada Por respeito Eu a chamo De vó Porque ela é Mãe Do meu pai É mãe Da minha mãe O irmão Do meu pai É meu tio Meu tio de santo Eu o chamo De tio Assim como Todos os meus irmãos O chamam de tio Também Assim como Todos os irmãos De santo Do meu pai Tecnicamente São meus tios Tios de santo É uma hierarquia Familiar Os filhos Dos meus irmãos De santo Nessa hierarquia Se tornam Meus sobrinhos Por quê? Porque eu sou O irmão Do pai E da mãe Deles Espiritualmente Assim como Os meus filhos De santo São netos Do meu pai Netos de santo Do meu pai Ou seja A hierarquia Familiar Dentro do terreiro Ela segue A mesma hierarquia Familiar Da vida social Da vida comum Do ser humano Tem um pai Tem uma mãe Pode ser que tenha um tio Uma tia Um irmão Uma irmã Então nós somos irmãos E os irmãos Têm pais Claro Todos somos filhos Do Criador Como um pai maior Mas isso nós já falamos De uma coisa Que transcende As doutrinas religiosas Transcende Os dogmas Os paradigmas Transcende tudo Que pode ser feito No sentido De hierarquia Nós temos As hierarquias Do terreiro Que são os graus Que cada médium Atinge Aí tem o sacerdote Tem o pai pequeno Tem a mãe pequena Aí você pode se perguntar Tá O pai pequeno E a mãe pequena Eles são o que Exatamente de mim Então Porque se eu só tenho Um pai E só tenho uma mãe Pai e mãe É o pai e a mãe O pai pequeno E a mãe pequena É como se fosse Um irmão mais velho É um irmão Que tem autoridade Pra te orientar Pra te conduzir Pra te ajudar É só isso Isso dependendo Do nível de autoridade Que se dá Na sua casa Na sua doutrina Pro pai Pro pai pequeno Pra mãe pequena Eu conheço lugares Em que o pai pequeno E a mãe pequena É apenas de nome Pai pequeno Mãe pequena Ele é um irmão Como outro qualquer Uma irmã Como outra qualquer E não muda nada Na vida dele Ele não faz diferença Nenhuma Ela não faz diferença Nenhuma No andamento Dos trabalhos Não que não faz diferença Que não faz falta Não é isso É um irmão Como outro qualquer É uma irmã Como outra qualquer Mas ela não tem função Não tem atribuição nenhuma Só tem nome De mãe pequena De pai pequeno Outras casas Realmente dão responsabilidades Aos pais pequenos E mães pequenas E respeitam O grau A hierarquia Que é Ser pai pequeno Ou ser mãe pequena Então os filhos Pedem bênção Os filhos abaixam Quando o pai E a mãe pequena Vão bater cabeça Assim como abaixam Para o pai E para a mãe Respeitam Recebem orientação E a eles São incumbidas Funções Essenciais Para o trabalho E muitas vezes Funções que são incumbidas Somente a eles Então pai pequeno Mãe pequena A gente pode depois Fazer um vídeo Só sobre isso São aqueles que São aqueles que Põem a mão na massa Junto com o pai E com a mãe Se responsabilizam Abraçam a causa Dos filhos Como irmão Mais velho Que ficou responsável Por conduzir Na ausência Na ausência do pai E da mãe O pai pequeno E a mãe pequena Assume a frente Da casa Na presença Do pai E da mãe Quem manda É o pai E a mãe Porém Como irmão Mais velho Como irmã Mais velha O pai pequeno E a mãe pequena Tem na maioria Dos lugares A obrigação A função O dever De auxiliar Na condução Dos trabalhos Claro Como eu disse Nem todos os lugares São assim Alguns lugares É só de nome Não faz diferença nenhuma Porém Entra também Nessa hierarquia Então eu espero Que você tenha Entendido um pouco Dessa questão De pai Mãe Filho Filha Tio Tia Todos nós Somos filhos De alguém E um dia Podemos ser Pais de alguém Tanto na vida Quanto na religião Tá certo Se você procurar No dicionário Pai A palavra pai Também é aplicada Ao dirigente De um culto Ou dirigente De uma religião Ao sacerdote Você vai ver isso No dicionário Você não vai ter Dificuldade de encontrar É claro E vai perceber Que não é errado Chamar de pai Chamar de mãe O dirigente espiritual Da sua casa Acesse lá www.psuead.com.br E pra você Que quer assistir Alguns outros vídeos Meus Alguns vídeos Exclusivos Lá no PSU EAD Terão alguns vídeos Exclusivos E também Eu vou colocar O link aí Pra vocês No meu site Pessoal Ele não é Um banda Só um banda Não é Beto Angel Ele é totalmente Diferente Pelo menos Por enquanto Totalmente diferente Dos títulos Que a gente usa Aqui No YouTube Ele é Angele.neto.nom.br Angele.neto.nom.br Esse site Você vai acessar lá Vai ter alguns textos Meus Não é só Coisa de um banda Eu ainda Estou começando ele Vai ter alguns vídeos Alguns links Pra Outras Pra outros sites Pra outras coisas Acessa lá Deixa um comentário Em algum vídeo Alguma coisa Ou Manda uma mensagem Através lá Do próprio site Que eu vou responder Pra você Assim que eu receber O seu e-mail E a sua mensagem Tá certo? Muito obrigado Meu irmão Axé